Senhoras e senhores, eu declaro abertos os trabalhos do sexto e último dia da sessão da audiência pública número 4, convocada em 5 de março de 2009, para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em matéria de Sistema Único de Saúde, objetivando esclarecer as questões técnicas, científicas, administrativas, políticas, econômicas e jurídicas, relativas às ações de prestação de saúde, Sistema Único de Saúde, SUS. Nesta sexta e última sessão, serão prestados esclarecimentos relacionados à política de assistência farmacêutica do SUS. Eu gostaria de destacar, de modo muito especial, a relevância deste trabalho que está sendo realizado, trazendo a contribuição, a participação, a dedicação de tantos especialistas neste novo procedimento que a Suprema Corte do Brasil abre de integração com a comunidade, de tal modo que nossos julgamentos possam estar sempre lastreados com essa participação extremamente importante. Todos nós sabemos o quanto é relevante para o Brasil e para os brasileiros essa política de assistência farmacêutica do SUS. Nós sabemos também que nosso país vive sempre dificuldades enormes quando se trata de alcançar esses tratamentos que são indispensáveis e que muitas vezes estão subordinados a medicamentos de alto custo e quantas vezes a população se dirige ao judiciário para a obtenção desses medicamentos. Medicamentos que salvam vidas e que, portanto, têm largo alcance social à discussão sobre este programa e sobre esta política de assistência farmacêutica do SUS. Tenho absoluta convicção de que o resultado dessas audiências que estão sendo realizadas poderão permitir a abertura de novos horizontes no sentido de assegurar, como é desejo da Suprema Corte, que a prestação jurisdicional possa ter um amplo espectro e, sobretudo, possa destinar-se especificamente a amparar aqueles mais necessitados e que, para a saúde, não há limites. E esses limites é o nosso coração, a nossa alma e a nossa dedicação. Declaro, portanto, abertos os trabalhos desta sessão. E, neste momento, ouviremos o senhor Josué Félix de Araújo, presidente da Associação Brasileira de Mucopolissacaridoses, ABMPS. Ele é professor da disciplina de Bioquímica, da disciplina de Citologia, da disciplina de Embriologia e Histologia do Centro Universitário da Bahia, grupo da Universidade Estácio de Sá. Vossa senhoria dispõe de 15 minutos para a sua manifestação. Obrigada. Obrigada. Obrigado. 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 O direito à saúde, sendo inconcebível a recusa do fornecimento gratuito de remédio a pacientes em estado grave e sem condições financeiras de custear as despesas com esses medicamentos necessários a seu tratamento, seja este medicamento simples ou de alto custo, desde que a não administração desse recurso ponha em risco a vida do acometido. Isso não vem sendo cumprido pelo sistema único de saúde. O acesso universal e igualitário, destacado no artigo 196 da Constituição Federal, leva ao entendimento da assistência terapêutica e isso inclui automaticamente a assistência farmacêutica. A questão que envolve o direito à saúde e o direito ao medicamento ou remédio, ela está interligada intrinsecamente quando a saúde depende da medicação. Em questão, ou a promoção da qualidade de vida, na ausência de uma conduta muito mais eficaz. Entretanto, senhor ministro, o conceito de doença rara é pouco explicado pelo SUS. A definição de doença rara, bem como o termo medicamento órfão usado para tal tratamento, abre a discussão ao debate o tema e também propõe a necessidade da existência de uma política específica para o grupo de fármacos, alguns dos quais se encontram inseridos como componentes do medicamento de dispensação excepcional. Esses medicamentos são aqueles mesmo utilizados para tratamento de agravos inseridos nos seguintes critérios. Doença rara ou de baixa prevalência, com indicação de uso de medicamento de alto valor unitário, ou que em caso de uso crônico ou prolongado seja um tratamento de custo elevado. E doença prevalente com uso de medicamento de alto custo unitário, ou que em caso de uso crônico ou prolongado seja um tratamento de custo elevado. A inclusão de medicamentos para doenças raras na lista do Ministério da Saúde, senhor ministro, poderia ser feita por meio de critérios diferenciados, porque cada síndrome apresenta uma característica muito particular, utilizando princípios menos utilitaristas e levando em consideração tanto a vulnerabilidade da população atingida, quanto a posição da sociedade em relação a essa inclusão, evidentemente com definição de prioridades. Sugere-se para esse procedimento a tecnologia reconhecida hoje como medicina baseada em evidências. No Brasil, não existe uma política ou protocolo para doenças raras, ao contrário do que ocorre em alguns países do mundo. O SUS não sabe quantos brasileiros nascem ou vêm a óbito anualmente por doenças raras. Os medicamentos excepcionais usados para o combate às doenças raras, em sua grande parte, não constam na lista do SUS, mesmo registrados por órgãos reguladores como o FDI, o EMEA e a Anvisa. A ausência de políticas públicas para as doenças raras deixam as famílias à mercê da indústria farmacêutica, da prescrição não baseada em evidência e da chamada judicialização, cujo termo tem sido utilizado de forma pejorativa recentemente. Discuta-se o custo elevado das medicações, principalmente para as mucopolisacaridoses. Ela tem sido o debate e a fala da hora, entre outras doenças raras no Brasil. No Ministério da Saúde ouve-se falar que o assunto é intragável ou indigesto, dado a alto custo da medicação. Entretanto, senhor ministro, o dinheiro não é uma prerrogativa dos que já sofrem desses males. E o homem deve estar acima do dinheiro, pois o dinheiro é coisa e o homem é fim. E no reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode-se pôr-se, em vez dela, qualquer outra como equivalente. Mas quando uma coisa está acima de todo o preço e, portanto, não permite equivalente, então ela tem indignidade. Os portadores de síndromes genéticas raras, em especial os portadores de mucopolisacaridose, em sua grande maioria, são desassistidos pelo SUS. Eles se apresentam quase sempre com surdez, cegueira, fígado e baço aumentado, músculos distrofiados, dores nas articulações. Todos os ossos do corpo, senhor ministro, são deformados. Estatura pequena, apneia noturna, problemas respiratórios e circulatórios, intolerância a leite, gordura, açúcar, com imunidade baixa, perda progressiva da capacidade de locomoção, alguns deles param de andar aos 10 anos. E vem geralmente a óbito, quando criança, pela falta de assistência médica adequada. Isso contraria, senhor ministro, todos os princípios sobre os quais nossa Constituição se firma e põe em dúvida o princípio da dignidade humana pela qual ela foi fundada. Designou-se a terapia de reposição enzimática para combater as características maléficas das mucopolisacaridoses. Para MPS-1, a droga chama laronidase, reconhecida pelo FDA em 30 de 4 de 2003, pelo EMEA, que é o órgão regulamentador europeu, em 10 de 6 de 2003, e a Agência Nacional de Visão Sanitária regulamentou em 6 de 9 de 2006 com o nome farmacêutico Alduranzime. Para MPS-2, a droga hidussulfase foi regulamentada pela Anvisa no dia 16 de maio de 2008, já tendo sido aprovada pelos órgãos europeus e americanos. Para MPS-6, a droga chama galsulfase e foi regulamentada pela Anvisa com o nome Naglanzime no dia 30 de janeiro de 2009. Depois de passarem pelos CEPs, pelos CONEPs e pelo CRIVO da Anvisa, elas foram editadas em diário oficial, mas nenhuma dessas três enzimas constam na lista de medicamentos excepcionais do SUS, mesmo elas tendo passado por protocolos internacionais e nacionais. Os medicamentos para mucopolissacaridose não são, portanto, experimentais, como alguns chegaram a abrir a boca essa semana aqui e falar. Isso é uma grande inverdade. Eu quero citar aqui a necessidade de uma retratação pública por parte do senhor secretário de saúde do estado do Rio Grande do Sul, Osmar Terra, que alegou que a medicação era experimental, sem cunho científico e sem comprovação de eficácia. Nenhuma medicação pode ser registrada na Anvisa sem que sejam aprovadas essas três características fundamentais. E ninguém está acima da Anvisa para poder falar sobre essas medicações ou estabelecer um critério que a Anvisa falou contrário. Portanto, as medicações para mucopolissacaridose não são experimentais, não são sem efeito algum, não são sem comprovação científica. Eu trouxe trabalhos científicos que anexei aos meus documentos. O alto custo da medicação não deveria justificar a exclusão dessa medicação na lista do SUS, nem a dor e a morte imposta ao acometido como característica dessa síndrome, que já é um outro agravante à falta dessa acessibilidade. A lei 6360, de 23 de setembro de 76, no seu artigo 16, diz que as drogas, um novo medicamento registrado na Anvisa, precisa ser comprovado cientificamente com grau de segurança e eficácia. Então, eu posso afirmar categoricamente aos senhores que no texto fica claro que nenhuma droga registrada na Anvisa pode ser feita sem que seja comprovado a sua eficácia, segurança e a sua utilidade. Todas as medicações, portanto, são seguras e eficazes segundo a Anvisa, mas não constam na lista de medicamentos excepcionais do SUS. Por que, senhor ministro? Fala-se que ações judiciais têm promovido a aplicação inadequada de recursos públicos. Então, por que, para acabar com isso, o SUS não elabora uma política para doenças raras e para medicamentos excepcionais, para drogas órfãos? Por que o SUS insiste em desobedecer o texto constitucional? Por quanto tempo mais teremos que sofrer? Quantas crianças mais terão que morrer? A falta de reposição enzimática em pacientes acometidos por mucopolisacaridose, entre outros agravantes, leva ao óbito prematuro. Tal terapia produz melhora significativa da qualidade de vida e expectativa de vida, promovendo a diminuição dos agravos da síndrome. Essa é a opinião de, pelo menos, 200 geneticistas no Brasil. Esses geneticistas que tratam dessas síndromes também sofrem com a falta da assistência do SUS. Que nem o diagnóstico confere aos portadores de mucopolisacaridose. O direito público subjetivo à saúde representa a prerrogativa jurídica indispensável assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição do artigo 9.6. Traduz, bem jurídico tutelado, constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar de maneira responsável o poder público a quem incumbe formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem garantir aos seus cidadãos o direito. Tais objetivos fundamentais em que o Estado Democrático de Direito se assenta o faz em busca da justiça social, caminho esse que conta com o elemento vitalizador, que é o princípio fundamental da dignidade humana, no seu artigo 1º, e o da igualdade, no seu artigo 5º. Portanto, é imprescindível entender que o ser humano, ou melhor, que a dignidade humana é o ponto norteador do Estado de Direito. E assim, tal fundamento de validade da ordem jurídica, e mais ainda, da constitucional, deve tê-lo como princípio norteador e aplicável em toda interpretação, principalmente quando esse Estado de Direito é agregado na forma democrática. Por isso eu venho hoje apelar ao Estado, em nome dessas pessoas a qual represento, e a Suprema Corte, uma política que inclua, uma política includente, não uma política excludente de extermínio como a que tem sido adotada pelo SUS. Crianças têm morrido, senhor ministro, muitas das quais sem diagnóstico, sem cidadania, sem assistência médica. Eu sou pai de duas crianças, e meus filhos nasceram, e com um ano e dois meses eles andaram. E hoje meu filho é incapaz de andar. E quando chego em casa, ele não pode me receber na porta. E olha ver as crianças com a idade dele de 13 anos, sem condições nenhuma de correr na rua. O sonho de muitas crianças é de quando crescer se tornarem médicos, advogados e doutores, ou outras profissões. Meu filho tem só um sonho, jogar bola comigo. Só um sonho. Não tem medicação, o diagnóstico não foi dado pelo SUS, não tem uma política voltada para doenças raras, não tem assistência. Muitas têm morrido sem condições financeiras, nenhuma, sem alimentação, sofrem nas filas dos hospitais públicos, com médicos que nem o diagnóstico conferiu, nem o diagnóstico coube dar. Por isso, concluindo a minha fala, o sofrimento tem muitas vezes sido pior que a morte, pois ele causa a separação dos lares, ele drena os limitados recursos e faz morrer a esperança e a fé. Muitos têm sofrido e morrido nos leitos hospitalares, sem atenção básica, sem diagnóstico, sem medicamento e sem cidadania. E não pediram para nascer. Mas tem do Estado assegurado pela Constituição o direito à vida. Eu apelo em nome desses o direito à vida, porque são cidadãos brasileiros. Eu creio nessa Corte. Eu creio que uma política social voltada para doenças raras e medicamentos órfãos seja estabelecida com o apoio da participação da sociedade civil, de especialistas e do SUS, na intenção de alcançarmos objetivos que venham trazer a vida e fazer valer o texto constitucional. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Josué Félix de Araújo a intervenção que fez e passo a palavra ao doutor Sérgio Henrique Sampaio, que é presidente da Associação Brasileira de Assistência à Mucovicidose. Ele é vice-presidente da Federação Latino-Americana de Luta contra a Fibrose Cística e conselheiro do Conselho Nacional de Saúde. Faça a senhoria dispõe de 15 minutos para a sua manifestação. Bom dia a todos. Cumprimento em nome do excelentíssimo senhor ministro Carlos Alberto Menezes Direito, os componentes da mesa, senhoras e senhores. Destaco a importância dessa audiência pública e a oportunidade de manifestação da sociedade civil brasileira em demonstrar a esta corte as angústias e preocupações vividas no dia a dia pelos doentes de nosso país na busca do direito à tutela constitucional à saúde. Represento nesse ato milhares ou milhões de brasileiros que não por privilégio possuem familiares com problemas de saúde. Senhor presidente, tenho um filho portador de fibrose cística, doença genética progressiva potencialmente fatal, a qual necessita de tratamento contínuo e de alto custo. Foram anos de lutas e humilhações na busca de nosso direito constitucional. Não medimos esforços, pois lutamos pelo bem mais precioso de qualquer cidadão, a vida. Estamos acompanhando essa audiência com muita preocupação, pois, como demonstraremos a seguir, somos testemunhas de uma grande manobra do Poder Executivo brasileiro que tenta limitar a integralidade e a universalidade do atendimento à saúde da população brasileira. Cremos que, caso venha o Poder Executivo lograr êxito, estará o Brasil determinando um grande extermínio de pessoas, um homicídio coletivo autorizado. Não queremos questionar ninguém em suas pessoalidades, mas sim em suas institucionalidades. Preocupou-nos muito as afirmações colocadas nessa audiência pelo doutor Osmar Terra. Abre aspas. O Conasio e os secretários de saúde são favoráveis à judicialização da saúde. Fecha aspas. Perguntamos qual o sentido dessa declaração e para que finalidade. Podemos comprovar que a judicialização não se iniciou por autoria da sociedade civil brasileira, visando obter vantagens e benefícios outros, senão o da real necessidade de preservação da vida. Essa judicialização não passa de uma sódida manobra construída pelo próprio Poder Executivo com a regência do Conasio. Tomaram a decisão dessa Corte na suspensão de tutela antecipada 91 de 2007 do Estado de Alagoas, que remetia a responsabilidade do Estado à lista de medicamentos excepcionais e tentaram transformá-la em uma nova interpretação do texto constitucional. Fato reconhecido pelo então Ministro da Saúde, que transformou aquela decisão pontual em nota técnica MS nº 06 de 2007, sinalizando que a mesma deferia uma nova política de saúde vinculada à lista de medicamentos excepcionais. Lista comparada à lista de Schindler pelo senador Álvaro Dias, pois tendo o doente, sua medicação inclusa na lista terá a chance de viver. Do contrário, estará sentenciado à morte, pois o programa de medicamentos excepcionais abriga apenas 105 medicamentos que atendem somente 62 doenças. O programa é restritivo e desatualizado, ficando 4 anos, 3 meses e 7 dias sem qualquer atualização ou nova incorporação. E tão pouco teve a produção de novos protocolos de diretrizes terapêuticas. E, quando ocorreu, foi para limitar ainda mais a oferta das dosagens das medicações para apenas um terço da necessidade do tratamento eficaz. Senhor Presidente, isto fere o princípio da proibição do retrocesso social. A Presidente e Ministra Ellen Grace, então, indeferiu duas suspensões de segurança, 31-58 e 32-05 de 2007, semelhantes àquela primeira, esclarecendo que a decisão não continha efeitos extensivos às demais demandas, e que se tratava de decisão pontual e não de uma regra para novos casos. Ainda hoje, os Estados invocam aquela decisão como uma, abre aspas, como uma espécie de súmula vinculante, fecha aspas, no intuito de iludir os magistrados a seguir o voto da Corte Suprema. Não só busca uma nova interpretação constitucional, como, paralelamente, estender os seus tentáculos sobre o poder legislativo, propondo, através do PL 219 de 2007, de autoria do senador Tião Viana, a alteração do artigo 6º, inciso 1º, item D, da Lei 8080-90, restringindo a responsabilidade estatal unicamente à lista de medicamentos elaboradas pelos gestores do Sistema Único de Saúde. O Presidente do CONAS tinha o dever e derente de seu cargo de buscar junto ao Ministério da Saúde a imediata criação e efetivação dos protocolos de diretrizes terapêuticas, bem como a atualização das listas existentes. Mas optou, pela via inversa, a de desrespeitar os protocolos clínicos existentes e aceitos pelos próprios gestores do SUS, restringindo o acesso da população a atendimentos já consolidados. Cito como exemplo o caso da paciente Cláudia Kerber Dickel Santos, portadora de esclerose múltipla, a qual foi induzida a judicialização pelos agentes de saúde do Estado do Rio Grande do Sul, como comprovarei a seguir. Também no recurso extraordinário, número 566471, de repercussão geral, está demonstrada a real intenção do Executivo a omitir que a paciente Carmelita, anunciada de Souza, já estava sendo atendida administrativamente pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. E, inexplicávelmente, Sr. Presidente, teve o seu tratamento suspenso, não restando-lhe outra alternativa, senão a de buscar a continuidade da assistência do Judiciário. Isso deixa clara a má fé e o pouco caso com a saúde do povo brasileiro pelo Poder Executivo, que, através dessa abominável manobra, tenta legitimar a omissão estatal na aplicação dos recursos destinados à saúde. Esperava alcançar o seu intento através das decisões dessa Corte e a alteração da Lei 8080, uma das mais importantes para a saúde do nosso país. Ficou claro nessa audiência que os investimentos na saúde sofreram decréscimos e desvios em finalidade, como se comprova pela nota técnica nº 21 de 2007 do Ministério da Saúde. Esses, sim, são os reais motivos do esgotamento econômico do sistema, além dos gastos exacerbados em propaganda e publicidade, como demonstrado pelo Defensor Público da União. O secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul omitiu dessa Corte a existência de outro projeto de lei, o de nº 338-2007, de autoria do senador Flávio Arnes, em trâmite no Senado Federal, que regulamenta a questão dos registros, protocolos e afins, atribuindo responsabilidades, prazos, participação das sociedades especializadas e civil, com a supervisão do Ministério Público Federal. Não obstante, o Poder Executivo, regulamento abstrato, cria comissões e incorporações que nada incorporam como a CITEC, com a crença do que agora em diante a coisa vai funcionar. Normatizam condutas no apagar das luzes de cada ano, buscando assegurar mecanismos restritivos, ofensivos aos princípios constitucionais, como da transparência das ações governamentais. alegam ingerência negativa do Poder Judiciário, acusando-no de legislar sobre políticas de saúde, o que não é verdade, porque foi a mão da Justiça que até o presente momento evitou a morte de muitos inocentes condenados ao descaso do Estado brasileiro. Senhoras e senhores, a partir de agora, eu vou apresentar as provas concretas do que eu acabei de relatar. A sorte da manobra, ela iniciou em 9 de julho de 2005, em Porto Alegre, em um seminário promovido pelo CONAS, quando o doutor Osmar Terra fez a seguinte citação, não estamos atrás da retirada de direitos de ninguém, estamos fazendo uma relatoria que será condensada e após levada ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, e acho que sairemos engrandecidos e renovados após esse seminário. Senhores, a partir dessa data, as políticas de saúde passaram a ser desrespeitadas nacionalmente, porque precisava-se dar corpo para o monstro da judicialização. A partir da decisão da ministra na suspensão de tutela 91, em 2 de 3 de 2007, o que aconteceu? Os gestores de saúde, imediatamente, apanharam a decisão da ministra e colocaram-na como um novo precedente no ordenamento jurídico brasileiro, inclusive assessor jurídico da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, encaminhou a decisão para a Procuradoria do Estado para que o precedente começasse a ser anexado aos processos do governo gaúcho sobre o tema. Paralelamente a isso, o próprio Ministério da Saúde se manifestou através do ministro Agenor Alvarez, o qual disse que uma recente eliminar do Supremo Tribunal Federal indicaria uma mudança na política de assistência farmacêutica do país. A decisão da ministra Agenor Alvarez nos ajuda a administrar o orçamento. Pasbem, senhores, se seria necessária uma decisão judicial para que o Executivo equilibrasse seu orçamento. Inclusive, o Ministério ditou nota técnica incorporando a decisão como um novo precedente na assistência terapêutica integral. Com isso, eles procuravam limitar a atenção somente às portarias, aos medicamentos constantes da portaria de medicamentos excepcionais, no caso, a portaria 2577. E essa portaria, a qual eu me referi, que ficou quatro anos, três meses e sete dias, sem nenhuma alteração, quando, na sua edição, às vésperas do pleito eleitoral de 2006, ela trouxe de novo, realmente, apenas um quesito, um quesito limitante, o qual limitava a quantidade máxima a ser ofertada pelos pacientes, como se fosse esta a cota a ser designada mensal. E isto representando, neste caso, para esta medicação, um terço da necessidade dos pacientes. Então, além de limitada, era limitante essa portaria. Como, do mesmo modo, inexplicavelmente, algumas terapias tiveram as suas indicações dobradas por uma mera citação de bula. Pergunto, esta é a medicina, a melhor medicina, medicina baseada em evidências que o Ministério da Saúde aplica nos seus protocolos? Falando nos protocolos, gostaria de fazer uma reflexão com vocês a partir da manifestação do doutor Paulo Picom. O doutor Picom fez uma explanação que o Brasil dispõe de protocolos que regulamentam os atendimentos. Mas ele esqueceu de afirmar aqui que quantos protocolos existem? Eu vou revelar isso a vocês. Existem simplesmente 42 protocolos. Existem doenças contempladas na portaria de medicamentos excepcionais do governo federal que não tem protocolo que determine a sua utilização. E veja uma coisa, esqueceu também o doutor Picom de mencionar que os protocolos que 76% dos protocolos existentes hoje foram elaborados durante o ano de 2001 e 2002. Como vocês podem ver, 31 protocolos foram editados até 23 de 2012 e 2002. Esqueceu o doutor Picom de afirmar que nós ficamos quatro anos sem a edição de nenhum protocolo de diretrizes terapêuticas como o programa de saúde junto às políticas sociais do Brasil. E vejam, os outros 24% dos protocolos foram construídos no período de novembro de 2006 a setembro de 2007. Isso é um absurdo porque a alegação do Executivo é que não estabelece a padronização dos medicamentos para essas doenças graves, progressivas, doenças raras, doenças negligenciadas porque não existem protocolos e diretrizes terapêuticas que casualmente, senhor presidente, os protocolos deveriam ser criados pelo próprio Executivo. Citei também o desrespeito por parte do Executivo e especialmente do Rio Grande do Sul que na tentativa de dar corpo ao monstro da judicialização passou a respeitar os protocolos já existentes como o protocolo para pacientes com a esclerose múltipla que foi um dos primeiros a ser ditado se não o primeiro pela portaria SAS do Ministério da Saúde de número 97 de 22 de março de 2001 e vejam o absurdo que ocorreu. Esta é uma declaração da cuidadora da paciente Cláudia Keber Díquel Santos portadora de esclerose múltipla ela declara que declara para os índices que sou responsável pela retirada do medicamento Copaxone tridampolas da senhora Cláudia Keber Díquel Santos portadora de esclerose múltipla junto à farmácia do estado do Rio Grande do Sul a retirada do medicamento Copaxone se procede em virtude do processo administrativo número tal e tal devendo ser disponibilizada a cada 30 dias geralmente nos dias iniciais de cada mês faça as retiradas desde o ano de 2001 e em especial nos anos de 2002 e neste ano não tenha ocorrido a entrega de forma regular inclusive neste mês de agosto já estive mais de 10 vezes na farmácia e não foi disponibilizado o medicamento ainda importante ressaltar que foi informado pelos próprios funcionários da farmácia que a medicação somente estaria sendo entregue por quem tem ação judicial isso é prova concreta da manipulação do executivo sobre a sociedade civil e realmente não restando alternativa a paciente ela foi obrigada a juizar uma ação que tramita na quinta vara da fazenda pública de Porto Alegre também em relação a outra citação que fizemos referente ao recurso extraordinário de repercussão geral a paciente carmelita anunciada de Souza ela era atendida de forma administrativa pela secretaria de saúde do estado do Rio Grande do Norte o qual inexplicavelmente encerrou e suspendeu só um minutinho para concluir senhor ministro o fornecimento das medicações concluir indo para o final da apresentação o estado o grande mentor dessa política vocês podem observar que são dados oficiais do próprio ministério de saúde do CIOPES é o estado que menos aplica na área da saúde aplicando no último ano menos da metade do determinado constitucionalmente aplicou 5.9% aqui a lei sobre a incorporação de um novo capítulo de autoria do senador Flávio Arnes as questões da incorporação que são feitas no apagar das luzes de cada ano que limita a participação da sociedade civil e das sociedades especializadas nesse pleito como aqui compõe o grupo técnico o departamento de assistência farmacêutica e subestratégica da Secretaria de Ciência e Tecnologia e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e senhores dizer que a ingerência do judiciário estabelecendo políticas de saúde eu não concordo isso é uma efetiva ação uma ação positiva da implementação das políticas sociais pelo judiciário veja o estado dessas crianças e para finalizar senhor presidente diante desses fatos a sociedade se viu mobilizada na defesa de seus direitos e como principal patrocinadora da existência do estado brasileiro coloque-se à disposição do poder judiciário dos demais poderes constituídos para colaborar com a efetivação dos direitos fundamentais instituídos em nossa carta magna principalmente o da saúde e em particular na criação e fiscalização e efetivação de protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas que sejam criados com legitimidade e tendo como objetivo primeiro a garantia da manutenção da vida dos cidadãos evitando-se dessa forma a concretização de verdadeira eugenia em nosso país com o consequente extermínio coletivo autorizado muito obrigado agradeço ao doutor Sérgio Henrique Sampaio e passo a palavra ao doutor José Getúlio Martins Segaia presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica professor Segaia é mestre em Biotecnologia pela Unesp Botucatu diretor de Ensino e Pesquisa da Universidade Corporativa Amaral Carvalho e chefe do Departamento de Oncologia Clínica e Hematologia do Hospital Amaral Carvalho em Jaú São Paulo Vossa senhoria dispõe de 15 minutos para sua manifestação Excelentíssimo senhor ministro Carlos Alberto Menezes Direito presidindo esta audiência pública do Supremo Tribunal Federal autoridades presentes minhas senhoras e meus senhores a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica a quem presido e represento neste evento congrega mais de 900 especialistas com atividades em todos os estados brasileiros com exceção de Roraima O Oncologista Clínico é o profissional que fica frente a frente com o paciente com câncer e sua família com obrigação de informá-lo da realidade do seu quadro clínico dos procedimentos que são necessários para o tratamento e quais as chances de cura ou quando isto não é possível quais as possibilidades de sucesso terapêutico e o que isso pode trazer em ganho de sobrevida e de qualidade de vida não é necessário explicar aos senhores o complexo e forte envolvimento da relação entre médico e paciente com a deposição de todas as esperanças do paciente na capacidade do profissional e sua equipe oncológica e a grande responsabilidade que o médico passa a carregar em seus ombros em corresponder a essa expectativa a oncologia é uma área é uma das áreas mais envolventes e fascinantes da medicina devido a sua complexidade as suas múltiplas faces de apresentação além do relacionamento com inúmeras outras áreas médicas é talvez a última especialidade médica em que o profissional é levado a encarar o paciente como um ser integral e não como um indivíduo que apresenta um órgão ou uma função comprometidos é tão cativante e apaixonante que confesso aos senhores nos últimos 35 anos se constituiu na segunda paixão da minha vida após minha família é especialidade que exige constante aperfeiçoamento e que obriga o profissional a dedicar horas diárias ao estudo e pesquisa quando se imagina que temos o domínio do conhecimento novos descobrimentos novos paradigmas nos levam a repensar nossos modelos reestruturá-los e recomeçar a pesquisar novos caminhos terapêuticos sempre aperfeiçoando sempre progredindo quando me iniciei na especialidade na década de 1970 a lógica terapêutica eram os conceitos anatômicos da invasão do câncer aos órgãos contíguos aos órgãos vizinhos e a progressão da doença para estações linfáticas regionais imperavam como tratamento as grandes recepções cirúrgicas e os amplos campos de radioterapia acompanhei o desenvolvimento do estudo das células e de suas características vitais da multiplicação celular do novo conceito do câncer como doença sistêmica quando ainda não se detectavam metástases à distância mas se esperava que isso ocorresse expandiu-se e fortaleceu-se o tratamento quimioterápico que bloqueia o crescimento celular e a necessidade de protocolos terapêuticos multidisciplinares e multicêntricos a estatística senhores passou a ser o nosso maior argumento de convencimento fascinado nos últimos anos venho acompanhando os estudos de mecanismos intracelulares de partes das membranas celulares e suas ações identificando moléculas e funcionando como receptores e observando que esses estudos são convertidos em novos medicamentos com toxicidade completamente diferente dos antigos quimioterápicos e aplicações clínicas diferenciadas estudos do genoma humano que pareciam ficção científica há duas décadas já começam a ser disponíveis no mercado brasileiro e apontam para novos horizontes terapêuticos esse progresso científico avassalador exige do oncologista constante estudo e atualização e traz consigo também um aumento de custos exponencial que compromete a medicina pública e caminha para também viabilizar a medicina privada passamos a conviver agora com estudos farmaco-econômicos de custo-efetividade e custo-utilidade é a oncologia sempre avançando sempre renovando paralelo ao meu relacionamento com a oncologia como especialidade por força de emprego público de atender em hospital oncológico voltado para a população carente dependente única e exclusivamente do sistema público fui me envolvendo com políticas de saúde pública programas de prevenção de diagnóstico precoce de acesso ao atendimento integral de divulgação e educação populacional adquiri experiência em planejar e implantar o possível para posteriormente aperfeiçoar o processo melhorando-o continuamente essa experiência adquirida resultou no reconhecimento pelos meus pares deu-me a satisfação profissional de formar uma excelente equipe que desenvolveu um dos grandes serviços oncológicos do interior do estado de São Paulo um centro de pesquisa de nível internacional e um dos maiores centros de transplante de medula óssea do Brasil também tenho orgulho de ter ajudado minha cidade Jaú a possuir cinco programas de prevenção de câncer com impacto na sua realidade social além de contar com registro de câncer de base populacional e ser sede de uma rede de 95 ligas de apoio ao paciente com câncer nos estados de São Paulo Minas Gerais e Mato Grosso do Sul mas confesso aos senhores que o maior orgulho e satisfação pessoal que tenho é observar o respeito e gratidão no olhar do paciente que reconhece o empenho e dedicação que minha equipe e eu lhe devotamos com base nessa vivência e na experiência de todos os oncologistas brasileiros a que represento gostaria de tecer as seguintes considerações antes de apresentar as sugestões que a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica traz como contribuição para avançar o processo do SUS e garantir os direitos do cidadão brasileiro em primeiro lugar faço uma defesa intransigente do SUS como um sistema público que garanta ao cidadão a promoção e cuidados básicos de saúde prevenção e diagnóstico precoce do câncer e acesso ao tratamento multidisciplinar especializado em tempo hábil para o seu tratamento isto é possível isto é viável basta organização e vontade política em segundo lugar gostaria de explicar que a área de oncologia no SUS não dispõe de diretrizes clínicas e protocolos terapêuticos com algumas raras exceções pois a forma de tratamento baseia-se em códigos de intenção de tratamento como foi explicado pela doutora Maria Inês Gadelha nesta audiência com valores que deveriam cobrir o custo de um mês de tratamento sem especificação dos medicamentos e esquemas terapêuticos possíveis de serem utilizados se por um lado isso dá aos prestadores a liberdade de escolher o tratamento que tem a sua preferência por outro lado prejudica a padronização e avaliação de resultados e até dificulta a transferência de pacientes para outros serviços além de impossibilitar o controle de qualidade do atendimento em terceiro lugar informamos que a tabela de procedimentos do SUS para oncologia atualmente em vigor é a mesma desde 1998 sem atualizações periódicas ou acréscimos de novos procedimentos inclusive com os mesmos valores da época apesar da inflação do período ser próxima de 80% e o custo para implantação e manutenção de um serviço de terapia antineoplásica ser três vezes maior por mudanças nas exigências da Anvisa e acréscimos de complexidade dos serviços de terapia antineoplásica portanto senhores quando um gestor informar que o prestador deve fornecer qualquer medicamento que indicar pois o mesmo está incluído na intenção de tratamento aspas na prática isto quer dizer que se o prestador quiser fornecer um medicamento que custa seis mil reais ao mês ele pode basta apresentar para a cobrança do SUS um código de intenção de tratamento que paga trezentos e cinquenta reais convenhamos que isto é impossível de ocorrer em quarto lugar saibam que a última inclusão de novos procedimentos oncológicos ocorreu em 2002 com imatinib e contou com protocolo terapêutico e com valor de ressarcimento duramente negociado com a empresa farmacêutica este valor cobria apenas o custo do medicamento nos valores negociados sem cobertura para os custos dos serviços os valores pagos pelo procedimento então estão congelados até hoje embora todos os anos o Ministério da Saúde conceda aumento nos valores de venda do medicamento ao laboratório produtor como não existe medicamento genérico ou similar concorrente esta defasagem entre o preço de compra e o ressarcimento do SUS é de pelo menos mil reais ao mês por paciente conforme levantamento do Instituto Nacional do Câncer Inca este prejuízo é absorvido pelos prestadores públicos filantrópicos ou privados que deixam de investir em outras atividades subsidiando o SUS em quinto lugar informo aos senhores que todos os esforços técnicos que a sociedade brasileira de oncologia clínica fez nos últimos nove anos visando a atualização dos valores da tabela SUS e a inclusão de novos procedimentos embora contassem com a aprovação técnica do CONSINCA Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Câncer instância em que participam as sociedades médicas e a representação da sociedade civil sempre esbarraram nas áreas financeiras do Ministério da Saúde com a clássica e repetitiva resposta de que não há dinheiro no orçamento para esta inclusão senhores pior do que o subfinanciamento da saúde denunciado pelo próprio ministro por diversas vezes é a subprecificação praticada pelo Ministério ao pagar procedimentos por valores muito abaixo dos seus custos reais sacrificando com isso a qualidade do atendimento e muitas vezes o próprio atendimento que deixa de ser realizado em sexto lugar cabe-me informá-los que o governo não atualiza dados de bula de medicamentos só o fazendo quando o laboratório interessado solicita inclusão de novas indicações como isso só ocorre quando o produto ainda é protegido por patente e do interesse do laboratório na prática toda a indicação que se torna obsoleta conforme denunciado pelo doutor Paulo Hoff nessa audiência continua constando em bula não há modificação também quando a indicação se torna rotineira após a publicação da bula como é o caso do medicamento cisplatina para câncer de pulmão ou a dosagem prevista se altera como no caso do 5-floracil que se usa mil miligramas por metro quadrado hoje e a bula ainda contém a indicação inicial de 500 miligramas por metro quadrado não há interesse do laboratório detentor do medicamento de marca em atualizar a bula nem dos laboratórios que produzem genéricos e similares desse produto que apenas repetem a bula do medicamento original saibam ainda que nossa legislação não exige que se realizem pesquisas clínicas para a população brasileira nem para os medicamentos originais nem para os genéricos e similares e na prática a diferença que se observa de efeitos colaterais e até de diminuição dos efeitos terapêuticos entre medicamentos considerados iguais é corriqueiramente comentada pelos orcologistas mas não temos como prová-los cientificamente nem a Anvisa tem rotina para isso por fim saibam todos que o Ministério da Saúde não financia pesquisas clínicas no SUS nem para estudar a incorporação de novas drogas nem para avaliar tratamentos do ponto de vista fármaco-econômicos nem para estudos de custo-efetividade ou custo-utilidade desta maneira os centros e aos centros de referência só resta a opção de participar de estudos multicêntricos patrocinados pelos laboratórios farmacêuticos internacionais não há como desenvolver pesquisas voltadas realidades nacionais nem regionais também não se faz rotineiramente o acompanhamento dos resultados dos milhões de procedimentos pagos e autorizados pelo Sistema Único de Saúde todos os anos e com isso perdemos a chance de saber realmente como é o tratamento oncológico no Brasil quais são as características do povo brasileiro e se existem diferenças de comportamento das doenças e dos tratamentos quando comparados com americanos europeus e asiáticos senhores sabedores desse fato desses fatos que vos relatei imaginem a angústia de um oncologista que está atualizado com sua especialidade e que diante de um paciente com câncer quer utilizar o tratamento mais eficaz tratamento não experimental com droga aprovado no Brasil há mais de 5 anos e da qual ele já adquiriu experiência e confiança o oncologista não quer dividir a população brasileira em duas categorias o cidadão de primeira classe mais um minuto por favor só para encerrar o cidadão de primeira classe que tem direito a um convênio e com isso acesso ao tratamento atual e o pobre cidadão de segunda classe que depende do SUS que terá que fazer o tratamento menos eficaz nós propusemos a criação de comissão de especialistas nomeada pelo Ministério da Saúde para redigir protocolos e diretrizes para todos os tipos de câncer inclusive os raros não é possível negar tratamento a um cidadão baseado na premissa que o câncer é raro revisar periodicamente no máximo a cada dois anos com a participação dos centros de referência da sociedade de especialidades todas as tabelas de procedimentos cirúrgicos rádio e quimioterápicos para análise real de custo ampliar a participação na CITEC com a inclusão da sociedade de especialidades implantar uma metodologia de análise com estabelecimento de prazos no processo da CITEC que não ultrapassa em 40 semanas criar com verbas o Ministério de Ciência e Tecnologia e contribuição dos laboratórios farmacêuticos inclusive os produtores genéricos e similares um fundo que financie pesquisa clínica no SUS pesquisar eficácia e custo e efetividade de todo medicamento novo aprovado pela Anvisa para sua inclusão no SUS para estudos de sua inclusão no SUS e iniciar pesquisa de eficácia e toxicidade para todos os genéricos e similares do mercado estabelecendo na rede de centros de referência aqueles que serão responsáveis por conduzir pesquisas de medicamentos ainda não aprovados no Brasil com indicação para uso compassional obviamente isto seria é o último trecho por favor obviamente estas mudanças só seriam possíveis se além da vontade do executivo contasse também com o apoio do congresso nacional com a aprovação e regulamento desculpa com a regulamentação da emenda 29 e que sugerimos também que os novos procedimentos a serem incorporados sejam objeto de uma reunião anual entre as lideranças do congresso e o ministério da saúde e as sociedades médicas para definir a sua inclusão no orçamento e a sua priorização concluindo senhores como é fato público todos sabemos que figura do alto escalão do governo recentemente foi diagnosticada com linfoma de célula B fez estadiamento usando exame PET-CT iniciou tratamento quimioterápico com a droga rituximab que garante 20% a mais de chance de não volta da doença seu plano de saúde cobriu todos esses procedimentos se fosse realizado pelo SUS não os faria o que hoje é triste realidade para a maior parte da população brasileira ministro Menezes direito enquanto os governantes não demonstraram a intenção de corrigir o subfinanciamento de corrigir as tabelas e processos de aprovação e incorporação de novas tecnologias inclusive fomentando pesquisas clínicas para o SUS o povo brasileiro continuará contando com a justiça para fazer valer o seu direito de acesso à saúde muito obrigado